Não se esforce em negar. Eu tenho certeza absoluta de que você estava sabendo dos planos da Lucrécia. É verdade. E não apenas isso. Eu também iria levá-la até o altar. E você diz isso assim, com esse descaramento? Você é uma cínica, uma traidora. Sim, tem razão. É uma falta de lealdade com você. Mas alguém tinha que apoiar a sua filha. Porque você, que é a mãe dela, nunca a apoiou. Nem nisso, nem em nenhuma outra coisa. Nunca vou apoiar isso. Eu nunca vou apoiar que ela se case com aquele desgraçado. Será que ninguém pode entender? Mas quem não entende nada é você. Não se dá conta que está perdendo a sua filha, a sua única filha. E é por sua culpa, Rosário. Cala a boca! Não tem por que continuar aguentando seu descaramento. E muito menos suas traições. Bom, se o que quer é me demitir, demita de uma vez. Minha família e eu estamos prontos para irmos. Isso quer dizer que não só você sabia, mas também o seu filho e aquele imbecil do seu marido. Não, claro que não. Eles não sabiam. Mas se eu for, eles irão comigo. Oi, tia. Eu preciso falar com você. Eu estou ocupada, Renata. Mas é importante. Você e eu ainda não terminamos. Eu estou ocupada, Renata. Eu estou ocupada, Renata. Eu estou ocupada, Renata. Eu estou ocupada, Renata. Eu estou ocupada, Renata.